Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de um suco mega potente pra aumentar a imunidade. Então gente, a primeira dica pra você fazer seu suco é o cuidado com a higienização, tá? Agora, nessa época aí, nessa era de coronavírus, a gente precisa redobrar os cuidados. E anota essa dica. Como que você vai fazer essa higienização das frutinhas que a gente comprou? Você vai comprar um hipoclorito de sódio e vai misturar duas colherzinhas de sopa pra um litro de água. Não tem erro. Eu coloquei a couve, a goiaba e nesse outro recipiente eu coloquei a laranja e o limão. Então gente, ficou agindo aqui 30 minutinhos, tá? É o suficiente. Agora eu vou, ó, desprezar essa água. Vou pegar o escorredor e vou passar água corrente na goiaba, na couve. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal